Vamos falar agora sobre o Mundo da Bola, né, no último bloco do programa, 7 horas e 22 minutos e o Celso Kinder tem a atualização das informações relacionadas ao que foi aquele jogão entre o César e Franca e o Minas. Não deu Franca, mas foi naquele aperto e um jogo digno de final de campeonato, né Kinder? Isso mesmo, Samuel Sintra, que sufoco, viu? Jogo parelho, praticamente a partida inteirinha. Foi lá em BH, na Arena, BH, Arena da Casa do time do Super Minas, que é um baita time. Bom, e o Franca precisou da prorrogação para vencer por 94 a 92 e conquistar assim o seu terceiro triunfo, terceira vitória no campeonato brasileiro, o NBB. Bom, o pivô do tênis, Minas Tênis, né, o Wesley, foi o sextinho do jogo com 26 pontos. E o Jorginho, nosso amador, conseguiu um triplo-duplo nesta partida com 18 pontos, 3 assistências e 12 rebotes. Lucas Mariano fez 20 pontos, enquanto o Jonathan e o David Jackson converteram 15 pontos cada. Bom, e foi um jogo muito parelho, viu Samuel Sintra? Primeiro quarto, o Minas fez um jogo muito seguro, com aproveitamento alto aí nos seus arremessos de 3 pontos e conseguiram dessa forma, abrindo o placar aí, fazendo 5 pontos de diferença na frente do Sesi Franca Basquetebol. A partida seguia assim, e aí, no finalzinho do primeiro quarto, o Sesi Franca apertou o passo e conseguiu empatar em 20 a 20, com uma bola de 3 pontos, metidas aí pelo Reynan. Bom, depois disso, no segundo quarto, mais uma vez, parelho, parelho, até que a equipe, comandada aí pelo Isaac Hamilton, americano aí, do time do tênis, Minas Tênis, conseguiu no segundo quarto, deslanchar um pouquinho e abriu 6 pontos de vantagem em cima do time do Sesi Franca Basquetebol, fazendo 48 a 42. No terceiro quarto, o que a gente vê geralmente é o Sesi Franca vir com o rolo compressor, que a torcida canta tanto aqui no ginásio Pedro Cão. Mas, a defesa do Minas Tênis estava muito atenta, e conseguiu manter aí o jogo muito parelho no terceiro quarto, inclusive abrindo uma diferença, e fechando aí a terceira parcial também na frente por um ponto de diferença contra a equipe do Sesi Franca Basquetebol. E aí, meu irmão, foi tudo ou nada no quarto quarto. As equipes parelhas, ora, o Minas abria 6 pontos, o Sesi Franca Basquete ia lá e empatava a partida. O Minas ia lá, abria 6 pontos de novo, o Sesi Franca Basquetebol ia lá e empatava a partida. Até que conseguiu passar dois pontinhos à frente e, dessa forma, alcançar a pontuação de 78 a 76. Reta finalzando aí do quarto quarto, o Minas conseguiu empatar e levar o jogo para a prorrogação em 81 a 81. Um jogo de tirar, realmente, o sufoco do coração de todo o torcedor, viu, Samuel Sintra? Pois é, o senhor já mostra, né, que na terceira rodada, jogos estão disputados assim, já dá, mostra do que vai ser aí esse NBB, esse novo Basquete Brasil, mas é importantíssimo. O Franca, com dois jogos já fora de casa, conquistando aí pontos importantes na briga, né, pelo título, mais uma vez, do NBB. Quem sabe? É o começo do caminho ao Romão B, né, Celso Guilherme? Com certeza. Vou passando aqui as imagens agora do overtime, da prorrogação, né, em que o SESI Frenca conseguiu vencer por 94 a 92, o que você falou faz todo sentido, o SESI jogou contra Rio Claro, viajou de Rio Claro direto para BH. Então, o desgaste de viagem é grandioso, o time parece que sentiu um pouco aí o cansaço físico para esse jogo importante. A gente teve um momento que, no jogo contra Rio Claro, o Jonathan Luz sofreu uma lesão no cotovelo, ontem jogou, jogou bem, no final do terceiro quarto, o Scala acabou tendo uma trombada com o Lucas Mariano, após uma cesta do Minas, e aí ele machucou o joelho, foi retirado de quadra, não voltou, mas parece que está tudo bem com o Santiago Scala, foram só dores mesmos que permaneceram ali no momento final da partida, e o SESI conseguiu, mesmo sem esse grande arremessador de três pontos, manter a diferença aí no placar, no último, na prorrogação, o último período do jogo, que seria o quinto período, a prorrogação, e dessa forma conseguiu manter aí a dianteira para poder vencer a partida. Os últimos lances foram arremessos livres, foi aquele lance de fazer falta para segurar o time oponente, e o Jonathan Luz teve a capacidade aí de fazer um arremesso de dois, perdeu um, e nesses momentos finais aí, olha, o Minas ainda teve a chance, no segundo final, de meter uma bola de três e vencer a partida, a bola não caiu, e o SESI Franca Basquetebol ficou, portanto, com a vitória. Foi um jogo e tanto, viu Samuel? E a gente vai ouvir o Pivô, o Wesley e também o Jorginho, aqui no JR23, falando dessa grande partida de ontem, lá em BH. A gente vai sentar, vai assistir esse jogo aí, jogo decidido nos detalhes, né, jogo grande, jogo de alto nível, não conseguimos neutralizar o Jorginho no final do jogo, tanto no final do último quarto, quanto na prorrogação, no início da prorrogação. Os jogadores com a qualidade que o Franca tem, a gente não pode dar esse vacilo, mas saber que também, nessa derrota, não tem só coisa errada, tem coisa boa também para tirar disso, mas no início de trabalho a gente sabe que é mais difícil mesmo, e a gente está pronto para superar isso. Hoje eu joguei bastante tempo, né, contando com a prorrogação, não acho que eu fiz uma excelente partida, eu estava muito desconcentrado durante o jogo, mas mesmo assim eu estava conseguindo fazer o time jogar. Eu cometi muitos erros, porque eu estava tentando bastante, por isso o triplo-duplo, então eu senti uma responsabilidade também de voltar para o jogo e decidir na prorrogação, porque mesmo fazendo um jogo abaixo, eu sabia que eu estava conseguindo fazer o time jogar, e eu precisava de algo a mais. É, esse é o Jorginho comentando, portanto, aí essa dificuldade que o time encontrou ontem no final da partida. Bom, o resultado foi esse, 94 a 92. A gente teve, ó, 22 assistências por parte das duas equipes, o Minas conseguiu 41 reportes contra 39 do César e Franca, 2 a mais, 11 bolas recuperadas contra apenas 4 de Franca, mas o Minas errou 12 vezes, o Franca errou 15. Aproveitamento de 2 pontos, o Franca teve 57%, 20 de 35 arremessos e 52% para o Minas, 24 de 46. Nos arremessos de 3 pontos, o Franca conseguiu 40% de aproveitamento, 12 em 30, já o Minas 12 em 31, muito parelho, muito igual os números aí, né? E os lances livres, o Minas converteu 8 de 12, 66%, e Franca 18 de 26, com 69%. Números muito parecidos, mostra realmente o equilíbrio dessa partida, o Minas fica aí com mais uma derrota, já são 3 no campeonato, atualmente Franca com 3 vitórias no topo da tabela do Brasileirão. Pois é, boa sorte aí para a equipe do César Franca Basquetebol, e tomara que continue, né, embalado nessas vitórias, para buscar o bicampeonato do NBB.